A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam registro no sistema biométrico terminal. A presidência do teraparado primeiro da artista em 2002 de militares, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Essa reunião se destina a presidência da Marcela Contrante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase do dia, que cumpre a discussão, votação de pareceres e proposições de apresentação do plenário. Projeto de lei 5.437 de 2018, governador do Estado, que cria o Fundo Especial Registral de Reglamentação Fundiária de Interesse Social, Fairfix. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer da Comissão de Administração Pública, que conclui pela aprovação do projeto na forma subjetiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Sargento Rodrigues. Continua a discussão do parecer. Quem que é o relator aqui? Não há ver quem quer discutir, insere a discussão em votação. Os senhores deputados que aprovam, eles como se encontram. Aprovado. Deputado, agora acho que eu tenho que passar a presidência, tá? O deputado Tiago Lise, que... Passamos a apreciação do parecer da Comissão de Constituição, da Comissão de Descalização Financeira Orçamentária. Passa a presidência dos Trabalhos, o deputado Tiago Lise, presidente da comissão. O relator não está aqui. A Tereza autorizou o reto. Na ausência do relator e com a concordância dele, recebimos a matéria para o deputado André Quintão. Tem uma questão do fundo, o presidente está perguntando que veio ontem. De autoria do governador do Estado, proposição de lei. da lei EP, cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social, FERFIS. Vinculado ao Tribunal de Justiça, visa ressarcir os emolumentos devidos pelos atos registrais da regularização fundiária urbana de interesse social, nos termos do inciso 1º do artigo 13 da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Cumpre informar que o governador encaminhou a essa casa demonstração da viabilidade financeira do FERFIS, com previsão de fluxo de receita estimada em 5 milhões, que atende ao disposto para o fundo do artigo 2º da Lei nº 91.2006. Destacamos ainda que a mera previsão de fontes, quando a criação de um fundo não configura por si só a despesa para o Estado. Levando em conta esses aspectos, as manifestações das comissões que nos antecederam, parece-nos razoável que a matéria prospere nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 5.457.2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Seu parecer. Em discussão, parecer. Inserta a discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados, que eu aprovo. Arnesto, como se encontra. Aprovado. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos para entendimento. Ainda mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Determina a laboratora da ata.